Música 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 Quando você entrou no mesmo alemador Eu não deu pra segurar Mas se esse eu vou ter com o meu olhar Eu não vou imaginar Começa a me fingir o arredador mental Aquela fantasia sem pensar Mas você foi embora Se diz o que eu faço no meu coração De tão apaixonado bate de paixão E te quero agora A uma galera desce na minha cabeça Eu não vou imaginar Ei, 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 sou uma filhosa É, 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 é É, 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 é